Após a campanha intensa para arrecadar brinquedos, hoje a creche Almir do Picolé conseguiu realizar a grande festa de distribuição de presentes. A festa já virou uma tradição. A creche Almir do Picolé no dia das crianças se transforma em um grande lar de amor e solidariedade. São 31 anos fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. A pandemia mudou a forma de fazer a entrega dos presentes e cestas básicas. Para evitar aglomeração, o encontro na creche fica só para as crianças assistidas pela instituição, que já alcança 96 beneficiados. Almir conta que este ano as doações diminuíram. Mesmo assim, vai beneficiar mais de 400 famílias. Teve atalá que influiu muito. Apoi dessa matéria, começou a chegar a doação, mas estava bem pouco. Quase que eu não ia fazer essa festa. Do lado de fora da creche, a carroceria dos carros está recheada de presentes e cestas básicas. Agora a entrega para as famílias cadastradas é feita assim, de casa em casa. Com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal do município de Nossa Senhora do Socorro, a carreata segue pelas ruas do bairro Pia Beta. Segurança e comodidade para quem vai receber os presentes. A carro é o maior conforto, tem a lista das pessoas, o número da carro, a rua, tudo direitinho. Mais confortável vai ficar para a vida inteira. E olha que os presentes chegam na hora certa. Quem recebe fica agradecido pelo gesto. Vem uma hora boa. Estou muito contente, viu? Só tenho a agradecer a vocês e dizer que Deus abençoe a todos. Dona Lindinalva estava feliz da vida. Além da cesta básica, os três netos também ganharam presentes. E se não fosse a ação solidária de Almir do Picolé, as crianças passariam o dia em branco. Sou pessoa humilde, vai para o lugar de casa, o dinheiro vai todo para o lugar de casa, eu fico quase sem nada. Terão de água, energia, tudo isso, né? Uma pessoa sozinha, aí é uma ajudinha, né? Sou muito feliz e agradeço a vocês, e agradeço a Deus e a vocês, a Valmir. Obrigado. Obrigada. Obrigado.